Música Olá, boa noite. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo, direto do Palácio Itamaraty, em Brasília, cerimônia com a presença do presidente Michel Temer. Ele participa, neste momento, da comemoração dos 50 anos da Receita Federal. Vamos acompanhar. E do senhor Jorge Antônio D. Rashid, secretário da Receita Federal do Brasil. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à solenidade de abertura das comemorações dos 50 anos da Receita Federal do Brasil. Neste instante, ouviremos a execução do hino nacional pela banda do Exército. Música 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 Senhoras e senhores, neste momento, assistiremos a vídeo institucional alusivo aos 50 anos da Receita Federal do Brasil. Você conhece a importância da Receita Federal para o Brasil? Além da arrecadação tributária, que permite o desenvolvimento do país, com a contribuição de cada cidadão por meio dos tributos pagos, a Receita Federal faz muito mais. Ela assegura com eficiência a entrada desses recursos nos cofres públicos, sendo responsável por quase toda a Receita Tributária da União. E isso é só uma parte do trabalho realizado. A fiscalização atua com respeito ao cidadão e justiça social no combate à sonegação, focando em pessoas e empresas com indícios de irregularidade. Acordos firmados pela Receita Federal com outros países e organismos internacionais permitem a identificação de valores mantidos no exterior, em situação suspeita, ou mesmo detalhes de operações fraudulentas com o objetivo de sonegar tributos. Já a área de inteligência da Receita Federal tem identificado grandes esquemas de fraudes, tendo sido protagonista em ações conjuntas com outros órgãos públicos, no combate aos crimes de sonegação e corrupção. Mas a Receita Federal também facilita a vida de quem age corretamente, com o uso intensivo de tecnologia da informação segura e de procedimentos simplificados. Diversas medidas e soluções tecnológicas de simplificação tributária vêm sendo tomadas. Empresas e cidadãos podem cumprir praticamente todas as suas obrigações pela internet. Aliás, o Brasil foi o primeiro país no mundo a receber 100% das declarações do imposto de renda das pessoas físicas via web. A Receita Federal trabalha também para garantir segurança e agilidade no fluxo internacional de bens, mercadorias e viajantes. E vem batendo recordes no combate ao contrabando, ao descaminho e à pirataria, impedindo a concorrência desleal, protegendo a economia e o emprego dos brasileiros. Essas ações de fiscalização e repressão a ilícitos aduaneiros contam com lanchas, helicópteros, cães de faro e equipamentos que se somam a técnicas de gerenciamento de risco utilizadas pelas equipes que atuam nas distantes fronteiras, estradas, portos e aeroportos do país. Outra iniciativa pioneira é a tecnologia de reconhecimento facial dos viajantes, que identifica aqueles que têm indícios de irregularidades e libera de maneira automática os que agem corretamente. Na fluidez do comércio internacional, a Receita Federal vem alcançando resultados cada vez melhores em despachos aduaneiros por meio de serviços rápidos, sem perder de vista a segurança para a sociedade. Em suas mais de 500 unidades, a Receita Federal consegue tudo isso desenvolvendo competências e valorizando seus profissionais. Otimizando a aplicação de recursos e investindo pesado em tecnologia. E tudo isso sem perder de vista seus valores institucionais. Respeito ao cidadão, integridade, lealdade à instituição, legalidade, profissionalismo e transparência. Senhoras e senhores, nesse momento, fará uso da palavra o senhor Aloísio Nunes Ferreira, ministro de Estado das Relações Exteriores. Senhor presidente da República, senhor presidente do Senado Federal, senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, senhores ministros aqui presentes, Eliseu Padilha, Torquato Jardim, Eduardo Guardia, Marco Jorge, Moreira Franco, Wagner Rosário, Grace Mendonça, senhores e senhoras parlamentares, meu prezado amigo, senhor presidente, senhor secretário da Receita Federal, Jorge Rachid. Senhor presidente, senhor presidente, meus prezados amigos, é natural que essa reunião ocorra no Itamaraty. Não apenas em razão das acomodações que aqui temos, e haverá outras, talvez até mais cômodas que essa, mas essa, a realização aqui no Palácio do Itamaraty, nos permite acentuar a colaboração entre duas instituições que desempenham funções absolutamente essenciais à vida do Estado brasileiro. comemoramos hoje 50 anos da Receita Federal, não que antes não se arrecadasse imposto no Brasil, mas 50 anos de um desenho moderno, pioneiro, em que talvez pela primeira vez se junta, no mesmo organismo, na mesma instituição, a gestão tributária e a gestão anuaneira. São 50 anos de atualização constante, de aprimoramento tecnológico, de formação permanente de pessoal, que fazem com que a Receita Federal seja um marco no serviço público brasileiro, de profissionalismo, de especialização, de eficiência e de espírito público. Nós, no Ministério de Relações Exteriores, temos uma relação muito próxima com a Receita Federal. Há um sem número de atividades desse Ministério que mantém uma interface muito próxima com a Receita Federal. Basta que me lembre toda a normativa internacional que foi elaborada por as duas instituições que permitem que a Receita Federal brasileira hoje se alinhe com as práticas mais modernas de combate à invasão fiscal, de comunicação automática de informações e normativas que foram elaboradas aqui no Brasil, no âmbito doméstico, mas também em instituições no âmbito multilateral, como, por exemplo, no âmbito da OCDE. Nós também colaboramos muito intensamente para que nós pudéssemos elaborar alguns atos internacionais que são de grande, grande relevância para a vida do nosso país, especialmente para a economia brasileira. Me refiro apenas aos mais recentes atos para evitar a bitributação com a Suíça, o acordo com o Singapura e o recentíssimo acordo com os Emirados Árabes. São acordos que permitem a intensificação dos fluxos de comércio, de investimento, segurança jurídica, previsibilidade, num trabalho conjunto em que nós nos beneficiamos imensamente da experiência dos profissionais que militam na Receita Federal. Nós temos uma convivência muito próxima, inclusive pessoal, com o secretário Rachid, que já foi, no seu passado profissional, já foi adido tributário em Washington, conhece perfeitamente a nossa instituição e tem conosco um contato fluido e sempre muito prazeroso até pela forma como se estabelecem as nossas relações pessoais. Eu, portanto, senhor presidente, uma breve palavra de introdução, como anfitrião e como ministro que aprecia imensamente, não apenas o trabalho da Receita Federal, a sua contribuição para a vida do nosso país, mas também esse extraordinário servidor público, que é o secretário Rachid. Muito obrigado. Nesse momento, fará uso da palavra o senhor Jorge Antônio D.R. Rachid, secretário da Receita Federal do Brasil. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente da República, presidente Michel Temer, é uma honra tê-lo presente nesse importante evento para nós da Receita Federal. Excelentíssimo senhor presidente do Senado, senador Eunício Oliveira, muito obrigado por comparecer também. O excelentíssimo senhor presidente da Câmara, em seu nome, presidente deputado Rodrigo Maia, deputado Paulo Derney, muito obrigado pela presença, destaco aqui que o deputado Paulo Derney fez uma, um propiciou uma solenidade muito interessante para nós, muito importante para nós, uma sessão solene lá na Câmara. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal, ministro Dias Toffoli, muito honrado com a presença. Excelentíssimo senhor presidente, ministro das Relações Exteriores, ministro Aloysio, ministro Aloysio Nunes, parceiro de longas datas. Nosso agradecimento, nesta noite, que agradecemos essa exceção desse importante espaço, esse auditório, muito obrigado. Ministro Eliseu, ministro Eliseu Padilha, senhor ministro de Estado da Fazenda, ministro Eduardo Guardia, muito obrigado. Gostaria de, nessa oportunidade também, cumprimentar os demais ministros de Estado aqui presentes e me permitam cumprimentar, cumprimentar em nome da nossa ministra advogada, geral da União, ministra Grace, todos os ministros de Estado aqui presentes. Gostaria de cumprimentar também os nossos parceiros militares, o comandante, almirante Wilkes, comandante da Marinha Interino, muito obrigado aí pela presença, o major Brigadeiro Arnaldo Augusto, também representando o comandante da Aeronáutica, o general Braulio de Paula Machado, comandante do Exército, muito obrigado pela presença, excelentíssimo ex-secretários da Receita Federal, meus antecessores, que nos acompanham nessa solenidade, eu vou citar aqui o secretário Everardo Maciel, aqui presente, senhoras e senhores profissionais da Receita Federal, demais autoridades estrangeiras e nacionais que prestigiam este evento. Quero agradecer um agradecimento especial também ao embaixador Marcos Galvão, que também muito nos orientou para essa cerimônia. Presidente, estamos em festa, a Receita Federal completa nessa data o seu cinquentenário de criação, ao editar o decreto 63.659, em 20 de novembro de 1968, então o presidente da República, general Arthur da Costa e Silva, racionalizando recursos e centralizando frentes de trabalho finalísticas, criou a Secretaria da Receita Federal. Naquele marco histórico, o presidente da República já inaugurava a trajetória de pioneirismo e inovação da Receita Federal ao agrupar gestões tributárias e aduaneiras em uma única instituição. A missão foi entregue aos cuidados do ex-secretário Antônio Amilcar de Oliveira Lima sob a supervisão do então ministro Antônio Delfim Neto, personalidade visionária que goza de todo o respeito e admiração dos servidores da Receita Federal. Pioneirismo e inovação são expressões que têm acompanhado a história da Receita Federal ao longo de suas cinco décadas de atuação, características da gestão institucional, cujos pilares se sustentam na seriedade da gestão da coisa pública, no arrojo das soluções de tecnologia e na qualidade do seu quadro de profissionais. A título de registro, cito que em 1991 criamos o primeiro programa de computador voltado ao preenchimento da Declaração do Imposto de Renda. Em 1997, recebemos a primeira Declaração do Imposto de Renda via internet. Já em 2010, recepcionamos a última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física em papel. Quanto às pessoas jurídicas, ora, as obrigações referentes às pessoas jurídicas, há mais de década foram abolidas o papel. Um dos produtos institucionais mais revolucionários e que já tem impacto fortemente na relação físico-contribuinte é o Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED. O SPED, que inclui a Nota Fiscal Eletrônica de Mercadorias, é uma ferramenta que, ao longo dos últimos 11 anos, vem substituindo gradativamente dezenas de declarações, de formulários, de livros fiscais, com o objetivo de simplificar o processo de conformidade das empresas, reduzindo os custos e tempos e, portanto, contribuindo decisivamente para a melhoria do ambiente de negócio. Destaco que esta iniciativa foi construída com as demais administrações tributárias, estaduais, Distrito Federal e municipais, com a participação ativa do setor privado. Registro aqui a presença do presidente da CNI, o presidente Robson, que comanda uma instituição que articula bastante o setor privado bastante próximo desta agenda. Esse trabalho foi resultado da Emenda Constitucional 42, de 2003. A Emenda 42, onde foi inserido o inciso 22, no artigo 37 dessa emenda, que estabelece que as administrações tributárias, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, atuarão de forma integrada. E aí vale um registro, gostaria de registrar, que naquela ocasião, com a participação muito ativa do secretário de Estado de Fazenda do Estado de São Paulo, hoje, o então ministro Eduardo Guardia, naquela oportunidade, nós criamos vários ambientes, inclusive dali foi o start da nota fiscal eletrônica. Estamos formando uma grande parceria com os Estados e o Distrito Federal no sentido de simplificação de obrigações acessórias vinculadas ao pagamento de tributos estaduais, pela qual se busca unificar e reduzir os custos da prestação de informações contábeis e tributárias para as administrações tributárias dos Estados e Distrito Federal, reduzindo a quantidade de informações exigidas, as horas gastas e o custo Brasil, aproximando o Brasil daqueles com o ambiente negociais mais favoráveis. Atualmente, temos dez Estados, presidente, dez Estados que já aderiram ao projeto e substituíram as suas declarações principais e os demais Estados estão em avançado do processo de negociação. Esperamos, em breve, construímos um grande repositório nacional que atenda plenamente às necessidades de todos os Estados, permitindo, com isso, uma integração ainda maior entre as administrações tributárias do país. Presidente Temer, me permite, eu vou me alongar um pouco sobre esses aspectos, porque esses aspectos estavam naquela agenda microeconômica de 2016, do final do ano. E um subproduto do SPED que merece nota é o E-Social. Também é resultado de um processo que integra muitos importantes órgãos governamentais e a sociedade civil. Esse trabalho não é da Receita Federal, é um trabalho integrado com outros órgãos e com a participação ativa da sociedade civil. O E-Social, que concentra mais de uma dúzia de declarações e formulários exigidos dos empregados brasileiros, se resume agora numa única e moderna escrituração digital. Neste momento, mais de 11 milhões de trabalhadores já estão integrados no E-Social e começam a usufruir das vantagens que o novo sistema disponibiliza. Maior transparência, redução de custos e dados mais qualificados que irão propiciar avanços na qualidade dos negócios, melhoria nas políticas públicas, redução das fraudes previdenciárias e trabalhistas e melhorando também a competição legal e leal entre as empresas. A Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, o Redecim, da qual a Receita Federal também é partícipe, em articulação com diversos outros órgãos públicos, no âmbito federal, estadual e municipal, tem disponibilizado sistemas que estão favorecendo a diminuição de tempo de abertura e legalização de pessoas jurídicas pelo país. A Rede Sim vem sendo implantada gradativamente e começa a apresentar resultados bastante significativos, como, por exemplo, mais de 48% das novas empresas que são criadas no Brasil conseguem concluir todos os registros em menos de três dias. Em menos de sete dias, somam 71%. Isto é possível porque mais de 80% das instituições que atuam nesse cenário, incluindo as 27 unidades da Federação e quase 3 mil municípios, já estão integrados nesse ambiente do Redecim. A nossa agenda, junto com as entidades que representam os municípios, essa é a próxima agenda, a agenda mais próxima, é a da criação de um padrão nacional do documento fiscal. É a nota fiscal ou eletrônica de serviços. Essa nota irá gerar ganho significativo para os empreendedores brasileiros. Poderia citar outros. Cito aqui o Sinter, Sistema Integrado de Gestão das Informações Territoriais, com participação ativa de outros órgãos públicos, mas gostaria de destacar a firme atuação do Conselho Nacional de Justiça, do Exército Brasileiro e os cartórios. Passo aqui para o campo da administração aduaneira, a nossa aduana, a opção da Receita Federal por soluções que favoreçam a dinamicidade do comércio exterior e impactem positivamente a competitividade da economia nacional, tem resultado em produtos de ponta, como o Portal Único de Comércio Exterior, que é uma revolução do Cisco Omex, pioneiro também, lá na década de 90. é uma iniciativa de reformulação dos processos de importação, exportação e trânsito aduaneiro, que tem por objetivo simplificar e modernizar os procedimentos aduaneiros e benefícios da sociedade. Também resultado de integração de esforços envolvendo diversos órgãos públicos. E aqui destaco a Secretaria de Comércio Exterior, com o secretário Abrão do Secretaria de Comércio Exterior do MEDIC, ministro Marcos. No caso da exportação, onde já implementamos totalmente o novo sistema, percebemos uma redução no tempo médio necessário para concluir todo o processo de exportação de 13 para apenas seis dias. Outra iniciativa que constitui avanço relevante para a doana brasileira trata-se do lançamento da modalidade de despacho antecipado ou despacho sobre águas, no qual o operador certificado como operador econômico autorizado, do OEA, pode registrar e ter sua carga desembaraçada antes mesmo da chegada dessa carga no território brasileiro, permitindo maior previsibilidade, transparência, agilidade no fluxo de ingressos da mercadoria, reduzindo sobremaneira os custos diretos e indiretos a que anteriormente era submetido o importador, tudo isso com segurança aduaneira. O Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado, do Programa OEA, está em conformidade com a estrutura normativa para a segurança e facilitação do comércio internacional, o SEIF, da Organização Mundial de Aduanas. E aqui eu gostaria de registrar a ilustre presença do secretário-geral da OMA, senhor Cunio Micuria. Muito obrigado pela presença. Bom, poder de atuação da Receita Federal da Aduana Brasileira, me permita discorrer também um pouco, 33 terminais de passageiros, 36 de carga em aeroportos, 39 portos organizados, 44 instalações portuárias fluviais e lacustre, 172 instalações portuárias marítimas, 34 unidades de fronteira terrestre, 27 pontos de fronteira alfandegados, 62 unidades aduaneiras de zona secundária, 5 centros de distribuição de remessas postais internacionais e 3 polos de processamento de remessas expressas. Cito aqui, só para exemplificar, presidente, esses grandes eventos que o Brasil sediou, a Copa do Mundo, Olimpíadas em 2016, o que nós vimos na televisão, que os brasileiros viram na televisão, o que o mundo viu na televisão, podemos afirmar 98% dos bens que ali estavam, dos viajantes que ali passaram, passaram pelo crivo da Receita Federal, passaram pelo acompanhamento dos profissionais da Receita Federal. 98% de tudo que o mundo viu teve o controle aduaneiro e o controle aduaneiro com segurança. É importante mencionar também os esforços que a Receita Federal tem reunido em favor do diálogo internacional com as administrações tributárias e aduaneiras mundo afora, na forma de acordos multilaterais destinados ao intercâmbio de informações, acordos internacionais, outros, como o ministro Aluísio mencionou, o que tem gerado subsídios de trabalho de altíssimo valor para as áreas institucionais de inteligência e fiscalização. Gostaria também de registrar a presença do secretário-geral do Centro Interamericano de Administrações Tributárias, o secretário Márcio Verde aqui presente, e o diretor do Centro de Política e Administração Tributária da OCDE, o Pascal Santamã. Muito obrigado pela presença de ambos. Bem, ao longo dos seus 50 anos de firme atuação no cenário da administração pública nacional, a Receita Federal tem estado pronta a colaborar com o Estado brasileiro, provendo os recursos necessários ao custeio das políticas públicas e oferecendo à sociedade serviços de qualidade. A propósito, e como lastro dos compromissos institucionais com o país, é que a Casa elegeu como sua missão exercer a administração tributária aduaneira com justiça fiscal e respeito ao cidadão em benefício da sociedade. Bem, senhoras e senhores, estamos preparados para o futuro. Amanhã, exatamente amanhã, aqui neste espaço, estaremos lançando a primeira aplicação de blockchain na administração tributária. E, mais precisamente, no cadastro de pessoas físicas. E, mais uma vez, com a parceria do Poder Judiciário do Conselho de Justiça Federal. Isso é economia efetiva de custo para a administração pública. Uma instituição do peso da Receita Federal, com a projeção que tem na cena doméstica e o reconhecimento internacional por sua experiência no servir, deve o valor que tem, enquanto patrimônio do povo brasileiro, à dedicação e ao preparo técnico dos profissionais que a erigiram. falo de um capital humano, de milhares de servidores, mulheres, homens, muitos pais, muitas mães, mães de família que têm escrito as linhas do livro da Receita Federal. Páginas preenchidas com o compromisso de um corpo funcional composto por mais de 23 mil pessoas. Para ser mais preciso, hoje, temos 23 mil e cinco profissionais, inclusive, os profissionais do SERPRO. Capítulos cujos protagonistas, seus servidores, têm pautado suas condutas profissionais nos valores institucionais do respeito ao cidadão, integridade, lealdade com a instituição, legalidade, profissionalismo e transparência. Senhoras e senhores, nossa missão é do tamanho do Brasil, do tamanho que o Brasil quer ser. Muito obrigado a todos. Obrigado. Senhoras e senhores, nesse momento, fará uso da palavra o senhor Eduardo Guárdia, ministro de Estado da Fazenda. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor Michel Temer, presidente da República, senhor senador Eunício de Oliveira, presidente do Senado Federal, ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, os ministros aqui presentes, ministro Eliseu Padilha, ministro Aloysio, ministro Torquato, o secretário Jorge Rachid, deputado Paulo Derney, os demais ministros aqui presentes, senhoras e senhores, é uma satisfação muito grande poder estar aqui comemorando os 50 anos da Receita. Eu acho que hoje é um dia de comemoração e nos dá muito orgulho poder comemorar os 50 anos na presença dos presidentes dos três poderes, dos demais ministros, das senhoras e dos senhores e dos servidores da Receita Federal. Mas é um momento também, presidente, de agradecimento. e eu gostaria de iniciar essa fala com agradecimento aos servidores da Receita Federal, servidores que eu aprendi a admirar, que eu tive o privilégio de trabalhar junto, conhecer o seu compromisso com a causa pública, o seu espírito para prestar um serviço de qualidade, sua natureza combativa em defesa do fiscal, que é tão importante nos dias de hoje, mas mais importante, a ética, o companheirismo e, Rachid, a capacidade de trabalhar com os outros órgãos da administração pública. Acho que poucos órgãos têm a capacidade da Receita Federal de trabalhar com a Polícia Federal, com o Ministério das Relações Exteriores, como já aqui mencionado pelo ministro Aloysio, com o Ministério Público, com diversas áreas de governo, com as áreas militares, sempre no espírito de colaboração, de prestar um bom serviço. E eu faço esse agradecimento, Rachid, no seu nome, um profissional da maior qualidade, que eu tenho um enorme respeito, que todos nós aqui admiramos e temos o privilégio de tê-lo à frente da Receita Federal. Espero que isso possa continuar por muito tempo. Parabéns pelo excelente trabalho de toda a Receita Federal. O que eu gostaria de destacar hoje aqui é que esse corpo técnico, com essa enorme capacidade técnica, com qualidade, ela coloca toda a sua capacidade inventiva na busca de soluções tecnológicas de ponta para prestar um melhor serviço à população. Acho que o Rachid descreveu aqui de maneira muito clara a abrangência da Receita, tudo que é feito pela Receita Federal, mas por trás disso está um objetivo muito claro, muito focado de facilitar a vida do contribuinte, de reduzir custos e reduzir burocracia. Acho que na história da Receita a gente já viu muitos avanços, eu vou citar alguns aqui, o sistema público de escrituração digital, já fazendo 10 anos, o Rachid mencionou o início disso, nota fiscal eletrônica, todo o esforço capitaneado do Rachid através do encate de fazer integração com os fiscos estaduais, e-social, escrituração contábil digital, atendimento integral para melhorar melhorar o atendimento à população, dispensar reconhecimento de firma, são coisas importantes olhando a qualidade do serviço, o portal único do comércio exterior, enorme avanço aqui que o Rachid está trabalhando, nota fiscal eletrônica de serviço, ou seja, uma série de iniciativas que visam melhorar a qualidade do serviço e a prestação do serviço à população. Ao mesmo tempo que a Receita tem esse propósito, ela também tem na sua natureza, na sua marca, um combate, isso é extremamente importante nos dias de hoje, um combate firme à sonegação de impostos e à corrupção. Estruturada a partir de equipes especializadas de fiscalização, a Receita Federal teve importante papel recentemente em operações como a Lava Jato, com mais de 58 mil contribuintes fiscalizados, 2,4 mil procedimentos fiscais instaurados, papel extremamente importante também na Operação Zelotes, as DRJs, que são as delegacias regionais de julgamento, só no ano passado julgaram mais de 217 bilhões de reais em litígios, que se compara com 133 bilhões em 2016. Então, a Receita está se aparelhando, está se preparando para poder exercer esse papel com muito mais eficiência. E, importante, muito importante destacar, com critérios objetivos e impessoais para a definição dos contribuintes que vão ser e devem ser fiscalizados. Com foco, nós sabemos que pouco mais de, menos de 9 mil contribuintes, 8,8 mil contribuintes, que respondem 0,01% do total dos contribuintes, respondem por 60% da arrecadação. Então, nós temos foco para poder fazer uma atuação eficiente. E, também, através da troca de informações, hoje, com mais de 100 países que a Receita Federal tem um sistema de troca de informações. Então, esse é um compromisso muito claro com o combate à sonegação e com a corrupção. E este compromisso, eu queria enfatizar, Sr. Presidente, também, neste ano, se materializou numa inovação importante, que é este compromisso com transparência, levou a Receita Federal, o Ministério da Fazenda, a criar o que nós chamamos à sala de sigilo para que a gente desse total acesso ao Tribunal de Contas, às informações da Receita Federal, para que a Receita Federal pudesse ser plenamente auditada pelo Tribunal de Contas. Então, esse compromisso com a transparência, ele se mostra muito claro com esta postura de abertura para a fiscalização das iniciativas da Receita Federal através dessa inovação que foi a sala de sigilo. Acho que todo esse trabalho da Receita, ele traz resultados práticos hoje. Eu gosto de citar, recentemente, nós tivemos o resultado da pesquisa do Banco Mundial, do Doing Business em Brasil, e o Brasil estava na posição 125, e agora nós avançamos 16 posições para a posição 109. Muito ainda tem que ser feito, mas nós sabemos que esse avanço importante muito se deve ao que foi feito pela Receita Federal. E um último comentário, olhando para o futuro, secretário Rachid e colegas da Receita Federal, eu acho que vocês terão um papel fundamental num dos temas mais importantes e desafios para a economia brasileira, que é a nossa necessidade de aumentar a produtividade e a competitividade da economia brasileira. Sempre digo que o problema fiscal não é um problema de receita, a gente está muito bem obrigado no lado da receita, a gente tem um problema de gasto. quando eu olho a questão da reforma tributária, eu olho esse tema no contexto da necessidade de aumentar, de simplificar esse tema, de reduzir custos, do custo de cumprimento de obrigações, de simplificar a vida para o contribuinte e, mais importante, isso é fundamental, estabilidade de regras. A gente precisa simplificar o sistema tributário para ter um sistema mais simples, mais previsível, com regras mais estáveis, que é o que é fundamental para que a gente possa atrair mais investimentos para a economia brasileira. Então, o desafio de você simplificar o sistema, de ter regras estáveis, claras e simples, de fácil cumprimento, reduzindo, portanto, o litígio, que hoje isso leva num litígio muito grande, dada a complexidade das regras, eu acho que será fundamental para que a gente possa aumentar o crescimento potencial da economia brasileira e eu não tenho a menor dúvida que isso terá um impacto extremamente relevante. Então, a função da Receita, além de todas essas importantes, para mim, está em ajudar com a sua experiência, com os seus técnicos, a construir esse novo sistema tributário mais simples, mais eficaz e que, em última instância, leve a uma maior eficiência e produtividade da economia brasileira. Eu estou seguro, Rachid, de que a Receita está preparada para exercer a sua missão nos próximos 50 anos. Como o secretário falou, é exercer a administração tributária e a doaneira com justiça fiscal, respeito ao cidadão e em benefício da sociedade. Muito obrigado. senhoras e senhores, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos lançam nesta oportunidade selo personalizado alusivo aos 50 anos da Receita Federal do Brasil. Para a condução do lançamento, convidamos o general Juarez Cunha, presidente dos Correios, a se posicionar junto à mesa do lançamento. Para o lançamento do selo personalizado, o presidente dos Correios convida o senhor Jorge Antônio D.R. Rachid, secretário da Receita Federal do Brasil. Obrigado. O senhor Jorge Antônio D.R. Rachid, secretário da Receita Federal do Brasil, recebe das mãos do presidente dos Correios um álbum que contém as peças filatélicas hora lançadas. Anunciamos o lançamento do livro 50 anos da Receita Federal do Brasil do autor Márcio da Silva Ezequiel, analista tributário da Receita Federal do Brasil. Senhoras e senhores, neste momento, fará uso da palavra o senhor Michel Temer, presidente da República. Eu quero, em primeiro lugar, e já pedir licença aos membros da mesa para saudar a todos na pessoa daquele que representa a adversariante, que é o doutor Jorge Rachid. Se os senhores não se incomodarem, eu saúdo a todos com este com este cumprimento. E digo desde já que não saberei indicar os números todos que foram aqui mencionados, mas que são números significativos, números que expressam um avanço extraordinário nesses 50 anos, nesses 50 anos da Receita Federal. O que foi relatado aqui pelo doutor Rachid, relatado pelo ministro Aloysio, igualmente relatado pelo Guardia, revelam exatamente essa prosperidade tecnológica extraordinária que se deu ao longo do tempo. E, aliás, eu quero registrar também, ministro Aloysio, a oportunidade de que esta reunião se dê neste espaço. Porque o doutor Rachid, embora exerça uma função, digamos assim, que aos olhos da maioria, é uma função duríssima, mas ele exerce com tal competência que me lembra sempre um diplomata. Eu jamais pude verificar no doutor Rachid uma palavra de agressividade em relação a qualquer situação ou a qualquer pessoa. Ao contrário, sempre nas reuniões várias que tivemos, o que eu percebia é exatamente não só a competência técnica e, portanto, a sua presença na Receita Federal representa aquilo que o doutor Guárdia mencionou. Representa um corpo técnico extraordinariamente vocacionado para a vida pública, já que, indispensávelmente, tendo em vista que o Estado não vive por conta própria, mas vive pela contribuição dos seus habitantes, dos seus cidadãos, é fundamental que haja um organismo especial para auferir receita para, assim, desempenhar as atividades estatais. E é o que faz o doutor Rachid. Portanto, doutor Rachid, de fora a parte, ministro Toffoli, ministro Neonício, presidente Neonício, de fora a parte, esse aspecto diplomático extraordinário também é a revelação da competência extraordinária de todos aqueles que fazem a Receita Federal. Por isso, eu posso dizer que a Receita é sinônimo de profissionalismo e competência na administração pública. É uma instituição que presta, vou ser repetitivo, mas presta inestimáveis serviços ao Brasil e aos brasileiros. É a entidade decisiva para a promoção da justiça fiscal. É interessante o vocábulo da justiça, como ele permeia ou deve permear como faz o ministro Toffoli, todas as nossas atividades. Quando você age com justiça, significa você está aplicando adequadamente a ordem jurídica, porque a justiça não é algo etéreo que surge do nada, ele surge da ordenação jurídica. E por isso que eu digo que a verdade é que a Receita Federal desempenha papel de protagonismo no próprio funcionamento do Estado eficiente de arrecadação, que é essencial, como acabei de mencionar, para a manutenção da ordem pública, da justiça, dos serviços de transporte, da educação, da saúde, saneamento. E é, na verdade, um sistema tributário, aquele previsto no texto constitucional e na legislação infraconstitucional, que garante os meios para que nós outros, autoridades constituídas, possamos bem cumprir os nossos deveres. Portanto, eu quero saudar, e aqui vou usar um número, os mais de 20 mil servidores da Receita Federal, não é? Espalhados por todo o nosso vasto território, nos grandes centros e no interior, nas nossas rodovias e fronteiras de norte a sul do país. Convenhamos que não é uma tarefa fácil, porque muitas e muitas vezes, especialmente quando eu ia verificar a questão das fronteiras brasileiras, lá estavam, não é, senhores membros das Forças Armadas, lá estavam os membros da Receita Federal. Portanto, em condições mais complicadas, mais difíceis, mas exercitando com galhardia e sobranceramente as suas tarefas funcionais, não é? Dando, portanto, um exemplo diário de dedicação à causa pública. Assim, meus amigos, minhas amigas, eu quero dizer que comemorar os 50 anos da Receita Federal também é a ocasião de prestigiar o valioso concurso dos que nos precederam. Aliás, o secretário Rachid teve oportunidade de mencionar este fato. A Receita Federal, posso dizer sem medo de errar, é uma casa respeitada e admirada no Brasil e no mundo, graças ao talento e a visão de gerações de servidores, como aqui mencionou o doutor Rachid. É graças à determinação de homens e mulheres que sobrelevar adiante suas tarefas e rotina, deixaram ao longo do tempo um legado de constante aperfeiçoamento institucional. Portanto, em brevíssimas palavras, o que eu quero é cumprimentar mais uma vez a Receita Federal pelos seus 50 anos, cumprimentar naturalmente o doutor Rachid e sequencialmente o ministro Guárdia, porque afinal está uma vinculação muito grande com a fazenda e cumprimentar a todos que se dedicaram a essa tarefa árdua, porém, extremamente produtiva para o nosso país. Meus parabéns, do Rachid. Está encerrada esta cerimônia. Nós acompanhamos ao vivo direto do Palácio Itamaraty em Brasília a participação do presidente Michel Temer na cerimônia em comemoração ao aniversário de 50 anos da Receita Federal. Em seu discurso, o presidente Temer destacou os avanços, a competência do corpo técnico e a inovação tecnológica da instituição ao longo desses 50 anos. Segundo o presidente, a Receita Federal é sinônimo de profissionalismo na administração pública e importantíssima para a realização da justiça social no país. Nós ficamos por aqui. Mais sobre esse assunto você acompanha ao longo da nossa programação. Continue aqui na NBR a TV do Governo Federal. a TV do Governo Federal.